E aí galerinha, beleza? Rodrigo Analtini, Zuga aqui, treino uma gameplay de Ribble 6, beleza? Hoje aí eu vou tentar jogar, vou começar a jogar com todos os carinhas, beleza? E explicando mais ou menos o que ele faz, beleza pessoal? Então vamos começar aí com o Smoking, beleza? O Smoking aí pessoal, tem uma metralhadora e uma 12, beleza? E uma metralhadora de aluguelha de mão, quando troca, de uma bomba pessoal. Eu não curto muito jogar de 12, tá? Então eu sempre vou colocar a metralhadora, mas trouxe aí que não sabia aí, o Smoking tem a opção da metralhadora e da 12, beleza? Defenda a localização das bombas. Então galerinha, é o seguinte, ó. Sem consomar aqui na parede, eu tenho a pessoa na parte quadrada, beleza? Com a Analti, reforça a parede, ó. Que não vara tímido, beleza? Parede reforçada! Ah, então passa aqui também, ó. E assim pessoal, é, cada agente tem uma coisa que só ele pode fazer, beleza? No caso do Smoking aqui, ó, ele solta uma granada tóxica, tá? Uma bomba tóxica. E aí, uns 5 segundos. Ó, touch. Dispositivo ativado! Os inimigos localizaram uma bomba. Então, aqui no caso, ele... É uma... Como falei? Uma bomba tóxica, beleza, pessoal? Eu deixo o pessoal bem zoado. Resumindo é isso. E assim, ó, aqui pessoal, eu coloquei, tá? Eu tenho 3 dela. Não, assim, eu coloquei essa, eu posso ativar ela, a partir do momento que tem algum inimigo ali. Senão, pra verdade, não vale muito de nada, né? Porque ela tem que estar respirando aquela bomba tóxica. A porta foi na cara com uma barrigada! E começou o tiroteio, pessoal. Aparentemente, a porta aqui foi. O assessor ativado. Foi quebrada. Teoricamente, quando todos se morreram, foi que alguém invadiu aquela porta ali. Teoricamente, né? Belezinhas, apostos. Ó, pessoal, pra mim, uma granada. Uma granada. Ninho, apostos. Ganhar de dar igual aí, pessoal. Eu sei pra vocês. O inimigo tem que estar bem perto, respirando ela. Senão, não adianta de nada. Um aliado, restante. Uh, não sei se que não está na bomba, mas não deu. Caiu um puxacal aí, galerinha. Será que eu não aguento o gol mesmo? Não, sim. Não é pra cá. Aliados, eliminados. Para a questão. Então, tá continuando com o gol. Então, eu ataquei o floral com o Slade, beleza? E que é essa marreta zica aí. Lembrando aí, pessoal. Se você não se inscreva, deixe seu like e compartilhe nas redes sociais, beleza? Ajuda a não ficar na PC aí. E aí, gente. Tinha Zugi hoje aí, ó. Lutando com tudo, hein? Ah, pessoal. Tem uma... Eu chamo esse tipo de putaria, tá? Desculpa a palavreada, mas assim. Digamos que, vai... Se o moleque aqui jogou mal, ou por algum motivo, eu não gostei dele. O Clip, se não é o nome dele, tem ali, ó. Voltar para escolher. Então, assim, a maioria faz isso, é mais que cansada, sabe? Não tem paciência, ou que alguém acabou errando. Então, assim, pessoal. Tem que ter muita paciência com todos, beleza? Entendi que eu estou jogando muito, entendi que eu não jogo nada. Então, a gente tem que saber respeitar um ao outro aí no jogo, beleza? Então, estamos indo com o Slade agora, galerinha. Espero que vocês estejam gostando aí da gameplay. A gente explicando aí o que cada... A gente meio que faz. É melhor que tenha um ridinho, né? Robsoft já super irado, né? Animação, show de bola. A gente vai fazer a nossa aqui, beleza? Pessoal, aí tem que ter muito cuidado, porque vamos tomar Prefile. Prefile para quem... É... Prefile para quem não sabe, Ele é batido através da... Da porta. Ou... Spaw Kill. Spaw Kill seria morrer, ou... Talvez a gente nasceu. Uh... Cai, tá vendo? Levei um Spaw Kill. Nasci praticamente e morri. Mas estou tendo um tiro contra o carinho. Ah, eu não pegue direito o tiro nele. Que mancada. Aparentemente o Grease aí, pessoal. Está indo ativo. Nossa, vamos ver. Ah, haha. Tá vendo pra vocês, pra mostrar o que o Levee faz, hein? Mas vai ter outra rodada, eu mostro na próxima aí. Que legal pra jogar em quem gosta de jogar de sniper. Que aí ele consegue... Opa, saiu ali. Aí, tá vendo? O pessoal fica meio que amarelinho, laranja. Então fica mais fácil de ver aí, hein? Só que a desvantagem, né? Então foi, vamos jogar... Vou ficar de jogar com sniper. Que é um tiro. Então, cortou o botão uma vez, deu um tiro. Não é igual a metralhadora que segurou. E aí sai dando tiro pra tudo que é lado. Nossa, que é mate. Ah, coitado. Tá saindo a paz nele. Aliados neutralizados. Olha, olha, essa coisa tem gente. Tô jogando a casualce. Então, vamos jogar com smoke aí, beleza? Pra gente tentar aí uma taulinha com a fumaça gritática aí que eu falei. Que é a granada tóxica. Lembrando aí, galerinha, já deixa seu like, se inscreve no canal. Compartilha com os amigos aí, beleza? O seu like aí, seu compartilhamento é muito importante pra gente, pessoal. Minhas belezinhas estão posicionadas. Colocando arame farpado. Os inimigos localizaram uma bomba. Planejar defesa de acordo. Uma passagem de um gato com o outro, né? Tentando subir lá em cima, pessoal. Pra dar um spawking, pessoal. Os inimigos localizaram uma bomba. Preparar para a ação hostil. Nova gravação ativa. Oxi. Nossa, dá a ver aí. Nossa, o inimigo está correndo um tiro porra de bomba, hein? Revolta o novo carregador. O inimigo está conseguindo. Desativador plantado pelos inimigos direitos ou não. Toma, aquilo, filho, pessoal. Ainda resta um agente aliado, Fifo. Desativador localizado. Livre-se dele. Ah, perdemos, galerinha. Perdemos. É isso aí, galera. Então, praticamente, só deu pra mostrar o smoking, beleza? Então, na próxima gameplay, eu mostro aí o Slade mais direitinho o que ele faz, beleza, galera? Espero que tenha gostado. Compartilhe nas redes sociais. Deixe seu like. E até a próxima. Valeu. Falou. Fui.